É o mercado. E para fechar o nosso encontro, aproveita que eu não vou me alongar dentro do tempo previamente estabelecido. Dicas finais. Ninguém poderá vender melhor a si mesmo do que você. Então, se você não se vende bem, ninguém vai fazer isso por ti. Segundo, não adianta ser bom. As pessoas precisam saber que você é bom. Terceiro, não vai interessar quem você conhece. O que interessa na vida é quem conhece você. Lembre-se que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Não existe sorte. Também não existe azar. Azar é o pretexto que os incompetentes usam e utilizam para justificar sua ausência de compromisso. Existe ou gente boa ou gente ruim. Gente boa tem sorte. Gente ruim tem azar. Talento quase nunca é suficiente. Os melhores jogadores geralmente são os que mais treinam. Está aqui uma frase de Michael Jordan que é outro cara que eu admiro muito. Aqui eu pensei que o Einstein tem. Uma pessoa inteligente aprende com os erros e acertos. Uma pessoa sábia aprende com os erros e acertos dos outros. Você tem duas opções para aprender. Aprender quebrando a cara ou fazer benchmarking e aprender com o erro dos outros. Lembre-se, trabalhe naquilo que você gosta, que você é apaixonado. E a partir daí, você nunca mais vai precisar trabalhar. A vida é feita de escolhas. Se não está satisfeito, escolha de novo. O ser humano é um produto inacabável. Alguns de vocês podem falar assim, Poxa, Marlott, eu tenho 18, 20 anos. Será que eu vou aprender? Eu vou aprender muito, irmão. Eu tenho 38 anos. E aquilo que eu sabia há 3 anos, hoje eu já não sei mais nada. Você pode dizer, falar, Pô, esse cara nasceu virado da rua, sempre teve sucesso. Não. Ano passado mesmo tomei um ferro. Minha esposa está aqui, sabe disso. Fiquei mal para... Sabe o que eu fiz? Me renovei. Eu vim perguntar a mim o que eu havia feito de errado. E a partir dali, descobriu novo cara. Isso vale para qualquer um de nós. Se eu tenho 38 e estou quebrindo a cara, sabe você que tem 18? E vai quebrar muitas vezes é um processo de evolução, é um processo natural. Quebrar a cara. Levante-se novamente. Cuide da sua aparência e dos seus modos. Isso é uma obrigação, né, irmão? Poxa, se você não cuidar de você, quem é que vai cuidar? Lembre-se, faça bem feito o que tiver que ser feito. Então, se você trabalha em uma empresa, faça um trabalho pobre e medíocre. Não, está errado. Você tem que fazer um trabalho espetacular, maravilhoso. Porque você está sendo observado o tempo todo. Se não conseguir realizar grandes coisas, realize de forma grandiosa as pequenas coisas. Lembre-se que toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Não pense que já sai daqui dando 20 pau por mês. Mas pensa em como você pode ganhar 500 a mais, 100 a mais, 200 a mais. Você puder ganhar um pouco a mais, é melhor do que você está perdendo. E lembre-se, sucesso depende de 1% de inspiração, 99% de transpiração e 100% de atitude. E para fechar, quero deixar uma reflexão, já agradecendo a ANAC, já agradecendo os professores e coordenadores, professor Alexandre. Tenha fé. Acredite em Deus, mas faça a sua parte. Obrigado. 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 Obrigado.